Quais são os 3 maiores vilões de quem processa o INSS? Nesse vídeo eu quero te explicar ponto a ponto cada um deles, por isso que é importante você ficar até o final do vídeo pra poder entender qual que pode ser o maior obstáculo e aquele que faz ou está fazendo o teu processo demorar. Mas antes, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal pra fazer parte da comunidade e aciona o sino, assim você vai ser notificado e notificada imediatamente após eu postar um vídeo novo por aqui. Bora descomplicar? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é William Carvalho, eu sou advogado e criei esse canal pra descomplicar a sua compreensão dos seus direitos. Estou aqui pra falar nesse vídeo sobre os 3 principais obstáculos de todo o processo contra o INSS. Veja esse vídeo até o fim, porque eles meio que andam juntos e pode ser que um deles, dois ou todos eles estejam afetando o seu processo. Primeiro obstáculo, o INSS tem prazo em dobro pra maioria das suas manifestações e principalmente para a contestação e os recursos. No caso, bem provavelmente, uma apelação. Isso prolonga, estende o processo. Por quê? Veja um exemplo. Enquanto o seu advogado, a sua advogada, enquanto você, cidadão ou cidadã, que é representado por um advogado, tem aí 10 dias pra apresentar o seu recurso, o INSS tem 20. No caso da justiça comum federal, no caso contra o processo contra o INSS, que foi o caso na justiça federal ou estadual, o prazo para o seu advogado recorrer é de 15 dias, úteis. O prazo do INSS, 30 dias. Então, isso é sim um dos obstáculos, isso é sim uma das causas das demoras dos processos contra o INSS. Segundo possível obstáculo, aquilo que nós chamamos de reexame necessário. O que é isso? Reexame necessário é a necessidade e a obrigatoriedade de a maioria das sentenças contra a fazenda pública serem submetidas à análise da segunda instância, de um tribunal. Isso mesmo. Você vence o processo na primeira instância, ali naquilo que a gente chama de juízo primário, e esse processo quase que automaticamente remetido ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior, ao Tribunal Federal ou ao Tribunal de Justiça Estadual, para reexaminar a sentença que envolveu o INSS. É automático. Não é necessariamente uma decisão do INSS. É automático. Precisa ser reexaminada aquela decisão. Aliás, há casos que o INSS não recorre, e mesmo não recorrendo, o processo, a sentença, é submetida ao reexame necessário. A decisão é submetida ao reexame necessário. Ou seja, isso vai para uma outra instância, para um tribunal. E isso prolonga a vida do processo. Isso faz com que o processo demore também. Porque pode ser que demore... Olha, sendo bem sincero para você, para você que está assistindo aqui, não costuma demorar menos de três meses um reexame necessário de uma sentença. Ou seja, isso estende e atrasa a finalização do processo. Terceiro obstáculo. A forma de pagamento do crédito, caso você seja vencedor ou vencedora do seu processo. Isso mesmo. O INSS não paga como qualquer outro réu. O INSS tem a faculdade de pagar de maneira diferenciada quando um pede um processo e os créditos do beneficiário, do segurado. Existem duas formas de receber do INSS. Primeiro, o RPV. Que é aquilo que a gente chama de crédito de pequeno valor. O que é o RPV do crédito de pequeno valor? Condenações, créditos inferiores a 60 salários mínimos, são pagos em, no máximo, 60 dias. Isso sim, porventura, não acontecer nenhum contratempo ali. Mas, teoricamente, digamos assim, tem que ser pago em 60 dias úteis. Mas, no caso de créditos que superam os 60 salários mínimos, aí o INSS paga para o precatório. E aqui é onde está a complicação. Porque se o crédito, se o processo chegar ao seu fim, para o INSS pagar ao credor, ou no caso, ao segurado, ao segurado que venceu o processo, se o fim do processo acontecer até o meio do ano, aí o pagamento do seu crédito será feito até o mais tardar, o final do ano que vem. Isso é precatório. Diferenciado o pagamento. No entanto, olha aqui, pode ser que esteja aqui o grande problema do teu processo. Se a sentença, se a finalização do processo, se transitou em julgado e tem de pagar, se o INSS tem de pagar o crédito a você, depois, no meio do ano, você só vai receber, bem provavelmente, porque essa é uma faculdade do INSS, de pagar através do precatório, no final do outro ano. Isso mesmo que você entendeu. Um processo pode demorar até mesmo dois anos para você receber. E esse pode ser um dos atrasos, um dos motivos do atraso para você receber valores referentes ao processo que você ganhou do INSS. Bom, deixa eu deixar bem claro por aqui, algo que eu gosto sempre de pontuar. Se você tem um advogado, uma advogada, consulte-o, chame-o para conversar, para ele poder te esclarecer o que está acontecendo com o seu processo. Se eu puder te ajudar com alguma informação, com alguma orientação, tirando alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar te responder, mas de preferência, me assone nas redes sociais. Quando eu consigo conversar da maneira mais prática com os meus inscritos aqui do canal e seguidores das redes sociais, que é no Instagram. Através do direct do Instagram, me segue lá, a D.V. Will Carvalho. E se eu te ajudei com esse vídeo, se essas informações que eu trouxe aqui puderam te dar um pouco mais de paz, de tranquilidade, para você poder entender o seu processo, curta-o para o YouTube entender que ele tem relevância, se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade e você não perder nenhum vídeo que eu publicar por aqui sobre os seus direitos e aciona o sino para ser atualizado e atualizada e imediatamente eu posso postar um vídeo novo por aqui. E te espero no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho